O que é isso? 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 O poder está fora. Deve ter um botão. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 se entretende muito essa palanca se tem as palancas de onde estão mas é o sitio, não quito para trás não pode ser, só um sobradinho não quito se entretem Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vem com uma puta pistola de mierda? Normal. Vem, anda. Que que é de paz? Vem com uma puta pistola de pistola... Vem, anda. Pistola, não é? 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 É por muito vento. É difícil de chegar mais perto. Peraí. Não é? Não! Não, 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 não... Vamos lá. 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 Ainda com o Chris e alguns outros, os rpdistas foram fora. O que foi o evento aconteceu com a destruição da casa. Um momento, eu senti o dolor de morte. Mas isso também foi parte do plano. Ninguém estava sabendo disso, mas eu foi regrado. Eu me levou de minha humanidade e me tornou algo maior. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bem-vindo ao Umbrella Chronicles, acessando o fio número 249-8-1-1-4-9-1-2. Fio-hazard, o que ocorreu no ano de 1998, começou na cidade americana de Raccoon City, e levou a terra. O T-virus foi desenvolvida como um biológico arma. Trilhevando entre os unsuspectos, o mito-fibro, a metá-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro-fibro. Umbrella's mission statement had always been reserving the health of the people, but beneath this bright statement lurked the shadow of Oswald E. Spencer's ambition. End of fighting concerning the outbreak incident in Raccoon City. The truth behind the rise and fall of Umbrella is something to which only a select few are privy. The beginning of the end started on the outskirts of Raccoon City and the Oak Lake Mountains. The end started on the outskirts of Raccoon City. Se inscreva.